Boa tarde a todos, estou passando aqui para mais um comunicado para a população de Turama, de Alexandrita, da nossa região. Acabamos agora uma reunião aqui no gabinete da Prefeitura Municipal, onde estamos aqui presentes, corpo de bombeiro, promotor, doutora Silvana, secretária de saúde, doutora Rejane, também o presidente da Associação Comercial, o Carlos, o secretário de Educação, Marrego, comandante da Polícia Militar, o Coronel Fagundes, também o Quatroco, representando aqui a Polícia Rodoviária, doutor Osório, delegado regional, no qual vamos assinar agora, vou acabar de assinar um decreto, de algumas atitudes para mais prevenção no nosso município. A partir de hoje, às zero horas, ou seja, amanhã, todos os comércios estarão fechados, exceto supermercado, farmácia, padaria, lojas de gás, pet shopping e de água. A usina Cururipe e o frigorífico, a partir das zero horas de domingo, vai funcionar apenas 30%, tanto da área de produção, quanto também de transporte das pessoas. Estou passando esse vídeo rapidamente para orientar vocês, mas são vários itens durante o decreto. Por exemplo, o velório municipal, o corpo será velado por 4 horas, com no máximo 15 pessoas, dentro do velório, nesse mesmo momento. Vou publicar o decreto para todos lerem e terem ciência do que será feito em Iturama a partir de hoje. Também estaremos com a ação na rádio, falando de 10 em 10 minutos, como que vai ser feito tudo isso. Como eu já disse no começo, em Iturama não existe nenhum caso de coronavírus confirmado, graças a Deus, mas as cidades a nossa em volta já têm casos confirmados de coronavírus. Então, a prevenção que nós estamos fazendo para Iturama. Existe hoje uma suspeita do coronavírus em Iturama, que já está sendo atendido no pronto-socorro, numa área de isolamento. Então, fiquem todos tranquilos, todos calmos, que nós estamos prontos e preparados para o que vier a acontecer. Eu preciso muito que vocês fiquem nas suas casas, não saem de casa. É um prazo de 10 dias, onde já suspendemos as aulas também, no período de 30 dias. E as demais informações vocês procurem no meu Facebook, no Facebook da Clube FM também, e nas rádios. Então, eu muito obrigado a todos vocês, dizer que nós estamos cuidando com muito amor e carinho da saúde e da vida de todos vocês. Como foi dito aqui na reunião, primeiro vamos salvar as vidas, depois o restante a gente se preocupa em resolver depois. Um abraço a todos vocês, me ajudem, compartilhem esse vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus. Eu não posso deixar de dizer que o Sagrado Coração de Jesus está abençoando o nosso município, abençoando a nossa casa. Até mais, fiquem todos com Deus.